Eu venho, desculpe a comparação que eu vou fazer Você vai ficar muito zangada, mas eu vou dizer Você não é doce de coco, mas enjoei de você Você não é doce de coco, mas enjoei de você É triste eu ter que confessar que o meu amor morreu Meus olhos já nem conseguem mais fitar os olhos seus Você não é doce de coco, mas enjoei de você Você não é doce de coco, mas enjoei de você Você não é doce de coco, mas enjoei de você Você não é doce de coco, mas enjoei de você É triste eu ter que confessar que o meu amor morreu Meus olhos já nem conseguem mais fitar os olhos seus Você não é doce de coco, mas enjoei de você Você não é doce de coco, mas enjoei de você Você não é doce de coco, mas enjoei de você